Salve e salve, meus queridos amigos, e sejam muito bem-vindos ao Mundo Proibido. Ontem fiz um vídeo contando um pouquinho o que aconteceu com o canal Mundo Proibido, ou seja, ele foi desmonetizado. E dizem que coisas impossíveis não acontecem. No vídeo anterior eu expliquei meticulosamente, mostrei os motivos, os detalhes, falei o que acontece por volta dos bastidores, e a razão pela qual o canal foi desmonetizado. Quando eu digo que a gente às vezes acredita que o impossível não acontece, é porque o meu canal voltou a ser monetizado. Até agora eu calculei, acho que 9, 10, 12 horas. E isso aconteceu. Se não me engano, após umas 4, 5 horas, após eu ter publicado o vídeo, esse último vídeo, chegou um e-mail, eu abri o e-mail, ele me pedia mais informações sobre o e-mail do dia anterior, da noite anterior, que eu fiz várias perguntas para que me apontassem quais thumbs, quais miniaturas eram falsas. não me apontaram, mas me pediram mais informações. E daí eu decidi fazer como se fosse uma, podemos falar de peça processual. Peguei todas as regras, outras regras, colei embaixo, fiz uma consideração, demonstrei por A mais B, usei até a fonte que eu uso para calcular, Arial 14, e deram mais ou menos quase 7 páginas de argumentação. Enviei para lá. Curiosamente, 40 minutos depois, não me enviaram o e-mail, mas me ligaram. Isso mesmo que você está ouvindo. O YouTube me ligou, é uma moça extremamente educada, muito eficiente, e a gente tem que dar a mão ao palmatório, a gente tem que ser justo. Me atendeu assim na maior educação do mundo, me deu informações que eu não imaginava, como é que o meu canal era visto pela plataforma, e me deu a boa notícia, o seu canal foi monetizado. Não posso dizer que foi uma meia culpa, não disseram que foi culpa, se foi o robô que fez isso. Mas fato é que fica claro que foi um ser humano que estava do outro lado. E por ser ser humano, tudo muda. Também não sei se foi em razão do vídeo aqui do canal, se foi em razão da argumentação, se foi sorte. Bom é que resolveu. Então eu estou aqui para dar a boa notícia, foi bem mais rápido do que a gente podia imaginar, eu realmente não esperava, esperava os 30 dias, conforme foi medito inclusive por chat, no primeiro e-mail, com o gerente do YouTube, é 30 dias e pronto, acabou. Com os relatos de vários e vários canais, que isso vem acontecendo com esses canais, demoraram 30 dias. Se não me engano, teve um menino de um canal de mitologia, que fez uma mobilização no Twitter, e conseguiu reverter isso, reverter isso em, não sei se foi 10, 15 dias. Não sei. Que era a segunda estratégia. Eu até disse no primeiro vídeo, que eu tinha três a falar sobre a estratégia. Na verdade, eu tinha três estratégias. Primeiro, encheu o saco da plataforma, até que me respondessem, e acabou dando certo. Em segundo, fazer uma mobilização via Twitter, via redes sociais, com os meus outros amigos de canais, canais gigantescos, 10, 15 milhões, e eles iam falar lá para mim, já estava articulado isso. E em terceiro, abrir uma vaquinha, para que a gente conseguisse manter o canal durante 3, 4 meses. Com relação a isso, é importante eu dizer, eu queria agradecer também, gente, vocês não fazem ideia, a quantidade de pessoas que me mandaram e-mail, falaram comigo no Instagram, Facebook, no próprio canal, comentários, muita gente lá na aba Comunidade, me oferecendo dinheiro, vamos fazer uma vaquinha, vamos juntar todo mundo, tem 650 mil inscritos, cada um der um real dinheiro pra caramba, não precisa de tudo não, né? Mas essa demonstração de carinho e afeto é algo, é algo sinceramente, difícil de ver no Brasil, difícil de ver fora do Brasil, difícil de ver no ser humano, mas é algo singular, sem igual, que a gente tem que dar a mão a palmatória, que ainda existem pessoas boas e sinceras nesse mundo, e eu fico muito satisfeito que elas estão aqui no mundo proibido. E eu vou recusar a ajuda de vocês, o incrível que pareça, eu vou recusar. E vou fazer um pedido, com relação a, eu digo, essa ajuda financeira. Eu já tenho um apoio, se algumas pessoas me ajudam lá, já dá pra pagar conta de telefone, essa coisa toda, eu até parei de divulgar, porque na verdade o YouTube não gosta de links que são externos, por isso que eles criaram o Seja Membro. Não habilitou ainda no mundo proibido, é outra coisa também que eu não entendo, não habilitou, um canal de quase 700 mil inscrições, não habilitou nem isso e nem o Stories, nem Seja Membro e nem o Stories. Eu fico fazendo via Instagram. Mas assim que habilitar, eu gostaria muito. E aí vem o pedido, que você fizesse parte, fizesse parte disso. E eu vou explicar, eu vou fazer um vídeo específico, eu vou explicar o motivo. Não é só financeiro, o motivo é meio que um tapa na cara de alguns YouTubers grandes aí, principalmente aquele de cabelo amarelo, que ano passado falou que os meus inscritos eram isso, aquele eu, das poucas brigas que eu comprei, que a minha filosofia não é brigar. A gente tem que comprar brigas grandes, brigar com coisa pequena, isso é bobagem. Briga a gente tem que comprar grande com o juiz, com o desembargador, com o empresário, com o prefeito, com a plataforma, com o YouTuber gigantesco, pequeno não, isso é bobagem. Mas com ele eu comprei. Até que me ameaçou de processo, essa coisa toda. Então, a presença em massa de vocês, a adesão em massa da maioria que puder ser membro do canal O Mundo Proibido, quando habilitar, tem muito mais, vai ter um valor muito maior do que propriamente o dinheiro. Evidentemente, caso coisas assim aconteçam, de desmonetização, acontece um problema aqui, o canal vai se manter por si só, por causa dos membros. E quem faz o canal são vocês, eu sou apenas um instrumento. Então, diante de todo esse meu blá 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 aqui, é porque agora eu estou feliz. Muito obrigado de coração cada linha que você escreveu, você aí mesmo, que eu não te conheço, não sei onde você mora, mas sua energia, seu pensamento estava comigo. Muito obrigado em cada canto desse país que eu sei que tem gente, tem pouca gente em Minas, tem que ter mais, de todo o Brasil que se manifestou, pessoas que às vezes nem comentam em vídeos, se manifestou, porque sabem que sabem que eu posso ter os meus defeitos, mas eu sou sincero, eu escolhi ser sincero, porque eu não, ninguém é idiota, ninguém é idiota, por isso que eu falo, você é inteligente, na maioria dos vídeos. E como eu sei que você é inteligente, eu não posso te enganar, como outros canais fazem. Então, muitíssimo obrigado pelas inúmeras, inúmeras manifestações de carinho e afeto para com o mundo proibido. E agora, é só produzir. Forte abraço, fiquem com Deus. E até mais.